o salve salve galera sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou o JGB e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tá começando mais um vídeo de futebol 2023 mobile e hoje galera vamos jogar as partidas aqui tá então vamos simbora lá né mas é isso aí se você tá assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa o seu like e ativa o sino para receber todas as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo é importante vocês se inscreverem no canal e ativar o sino para receber todas as notificações beleza então pode se inscrever no canal e ativar o sino para a notificação se inscrever ou ativar o sino por favor não vai assistir esse vídeo que o youtube vai te entregar o seu like aqui no canal deixe seu like você for novo para poder ajudar demais nosso canal então deixe seu like aí então é isso A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai se continuar se o vídeo-jogo fica todo mordado, o jogo fica todo mordado. O jogo fica todo mordado, o jogo fica todo mordado. E aí? Não, 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 não. Agora eu passo que não vale o trabalho, não. Não, não, não. E aí 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 Não fechou o jogo não, galera. Oh meu pai do céu Parece que eu não quero fechar não Já fechei o jogo Droga, já vou ver Ficou toda preta Ficou tudo bugado Bora, abre Caramba, bicho Não vou conseguir jogar não, pessoal Fez tudo de novo Ficou tudo Para Caramba, não quero abrir, pessoal Não quero abrir Abriu uma hora Demora, bicho Demora Demora, bicho Esse jogo fica todo bugado, galera Tá tudo bugado, velho De um De um De uma De um De uma De um De outra Pô cara, não baixei a barra de modificação, ô pô Vamos ver se agora não bugar mais Oi O que? O que? O que? Meio, carvão O que é esse? Tome Tchau, tchau. 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 Ah, foi sem querer, galera. Eu estava tentando chuta, galera, de um carro, só a pé. Olha, eu estou tentando chuta, galera. Eu estou tentando chuta, galera. A gente vai chegar ao que eu consegui alguns recursos para comunicar a gente, vai ser ótimo. É melhor. A gente vai chegar a essa guerra, vai ser uma situação de segurança. Isso é verdade, a gente vai estar em um vestido, eu vou pedir para você. Obrigado. 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 Melci saw that coming. Beto Carlos. Ben Tomar. Nessa, face-to-face com esse great rival. Concentração, Melci saw a commitment. This game could yet be the winner. I think you can't walk the side of the platform. But an apple is gone, even with a piece of the puzzle. No, the green fence. That's a veryج wheel. It's a very good filter. It's still a very good filter. What should I do? I wouldn't have to make sure that. I would have to make sure that I'm out of the way. There's absolutely no power of supply. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL